A Igreja Católica realiza todos os anos o milenar evento de Corpus Christi. O fiel católico se reúne mundo afora em suas igrejas, congregações, fazem tapetes e uma procissão. Em Joara, logo após a missa, na manhã desta quinta-feira, feriado nacional de Corpus Christi, a igreja estava lotada. Saíram numa procissão em volta da praça. Homens, sem conhecer-se vão, não negues nunca a tua mão, há quem te encontrar. Oh, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Mas qual é o significado desta data, deste feriado de Corpus Christi? Quem nos explica é o padre Everaldo. Ele surgiu na Idade Média, na verdade ele se estendeu a toda a Igreja Católica no mundo inteiro, em 1264, com a proclamação da Bula Transitors, do Papa Urbano IV. Mas era um século já em que a Eucaristia era bastante venerada e teve algumas revelações diante da oração, sobretudo da irmã Santa Juliana de Curnilom, uma belga. E a partir dali se começou a cultuar. Na verdade, a procissão em si mesmo, ela se popularizou mais na Alemanha, no século XIII e XIV e depois foi se estendendo para o mundo todo. E hoje, de fato, ela nasce com o intuito, o desejo de que todos, uma adoração pública ao Cristo sacramentado. A Igreja Católica é a Igreja da Palavra e da Eucaristia. Ela faz esta memória que Cristo fala sempre na Santa Ceia, todos os domingos e todas as celebrações. E esse ato público de adoração é que Jesus passeia no pão eucarístico, abençoando e nos derramando as suas bênçãos e graças sobre nós. E qual o significado do tapete? Antes era feito de serragem de madeira, pintura na via pública. Agora, isso mudou. São feitos com alimentos, com roupas e com o próprio tapete. O padre Everaldo explica. O tapete é uma associação do Domingo de Ramos, quando Jesus entra triunfante em Jerusalém. As pessoas vão colocando as suas roupas, os ramos de oliveira e tudo mais. Uma associação daquilo. Uma vez que a Semana Santa começa com o Domingo de Ramos, a quinta-feira da instituição, na Semana Santa da Eucaristia, quando Jesus dá esse mandato de celebrar isso em memória dele. Então, com o passar dos anos, foram associando a fazer o tapete para que Jesus ressuscitado, lá Jesus entrava para a crucificação. No caso do Corpus Christi, é Jesus já ressuscitado, alimento para a nossa vida, que caminha sobre aquilo que as pessoas oferecem. Tradicionalmente, é os tapetes, com pó de serra, com tudo isso. Depois, as normas estatais e municipais foram dificultando um pouco por causa daquela sujeira que gerava, ou às vezes a pintura no espaço público. Então, como não havia uma perfeita comunhão para depois deixar do jeito que estava, foi se mudando para algo mais prático o tapete. É o caso que nós chegamos hoje aqui em Juara, no caso, em que as pessoas trazem alimentos, roupas, que será convertido depois para as famílias mais carentes. Esse é o ideal desta campanha, neste dia também. A Eucaristia, ela nos recorda e nos lembra que somos todos irmãos e irmãs. A comunhão é verdadeira, um filho do mesmo Deus. Filhos dos mesmos Deus, irmãos e irmãs, não podem ver o irmão com fome, sem roupa, com frio e não querer partilhar. Então, a gente traduz isso agora nesses tapetes, digamos, modernos, com um gesto de solidariedade também, unido a esse tapete. O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos. E nos ensina a abrir as mãos, para partir, repartir o pão. E nos ensina a abrir as mãos, para partir, repartir o pão. O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos. E nos ensina a abrir as mãos, para partir, repartir o pão. E nos ensina a abrir as mãos, para partir, repartir o pão. Na Páscoa nova, da nova lei, quando o amor nos aderiu o fim. Partir o pão, disser, meu povo, por nós doados, como a irmã vem.